E peço desculpa. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje à apreciação da Assembleia da República trata-se da transposição de uma diretiva que fixa os mecanismos de resolução de litígios para os casos de tributação internacional designadamente das empresas. Nós temos que entender esta iniciativa legislativa no quadro de todas as iniciativas legislativas que temos feito no combate à elisão fiscal. É muito importante que na tributação transfronteiriça das empresas nós consigamos ter os mecanismos que evitem o planeamento fiscal agressivo mas que evitem também, essencialmente, a erosão das bases tributáveis e a dupla não tributação em função dessa mesma realidade. É por isso que aquilo que aqui estamos a fazer com este mecanismo é um mecanismo que visa dar confiança às empresas e às empresas que fazem esse comércio jurídico transfronteiriço. No sentido de assegurar não só que as convenções de dupla tributação são aplicadas como se evita que haja situações efetivas de dupla tributação das empresas o que constitui uma desvantagem competitiva para as mesmas. É por isso que aquilo que seguimos é a nível coordenado da União Europeia são iniciativas que permitem um mecanismo que até hoje era um mecanismo conciliatório em que as autoridades dos dois Estados-membros procuravam uma solução relativamente a um litígio mas que tem sido uma solução que não é solução porque demora muito tempo e porque não dá nenhuma segurança às empresas de que devem em tempo útil o seu caso resolvido e muitas vezes estão a pagar duplamente os impostos. E nós não queremos nem fuga aos impostos nem que as empresas paguem duas vezes o mesmo imposto. É por isso que se avança num mecanismo de resolução alternativa de litígios que permite, seja através de uma comissão consultiva seja através de uma comissão de resolução alternativa de litígios com peritos indicados por ambas as autoridades tributárias dos Estados que as partes possam nomear esses peritos e possam submeter a uma arbitragem para evitar exatamente estes diferentes ao nível da dupla tributação. Com esta transposição desta diretiva a que se associará até ao final do ano a transposição da Atado 2 nós fechamos um ciclo muito importante que a Assembleia da República participou ao longo desta legislatura que é um ciclo de aprovação das medidas que estão na primeira linha de combate aos fenómenos de elisão fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.